A Comissão Especial da Câmara de Vereadores de Rio Branco apresentou hoje o relatório sobre a análise da situação fundiária da capital. A sessão deveria marcar o talvez mais importante programa social da capital. Estava prevista a apresentação do relatório, a entrega do projeto de regularização fundiária e o da redução de impostos para regularização dos imóveis. Os três juntos formam um dos mais importantes projetos sociais já implantados em Rio Branco, porque visa dar casa para quem precisa. Eu li uma passagem do padre Leonardo Boff, onde ele fala sobre a questão da moradia como sendo um direito sagrado. Porque moradia, é assim que eu até usei na minha campanha, moradia, isso em grego significa dignidade, ética. Porque uma pessoa que não tem uma casa, ele não vai ter nenhum ponto de referência para a construção do futuro. No entanto, a exemplo do que aconteceu com a entrega oficial do plano plurianual, o prefeito não compareceu. Informações extraoficiais dão conta de que o projeto de regularização fundiária será entregue amanhã pelo prefeito num encontro com os vereadores. Por conta disso, em vez da solenidade ampla, a sessão especial acabou servindo apenas para a apresentação do relatório, que comprova que 15% da ocupação de áreas urbanas em Rio Branco é espontânea, que 45% dos assentamentos urbanos da capital são informais, e que 40% dos parcelamentos são clandestinos mesmo, ou seja, sem qualquer projeto urbanístico apresentado. Além disso, 54% dos assentamentos possuem parte de seu perímetro em áreas sujeitas à alagação, e que 5% delas estão localizadas em áreas verdes, algumas delas áreas de preservação permanente. Eu penso que essa matéria hoje é uma discussão à altura dos poderes. O Poder Legislativo chamou ao Ministério Público, às ONGs, não governamental, para debater. Porque na hora que vier para cá a lei, certamente, como relator dessa matéria, porque a CCJ, que eu presido, devo relatar a matéria, nós iremos certamente chamar a Prefeitura para esse debate.